E hoje podemos like os meus Clown Walks do Sticknot Sim, só o que vocês estão vendo é a Clown Walk Puppy Eu tentei fazer, é sério Sim, é o Clown Walk Fox Também tentei Me tirei naquele, olha, do modo Sai esse aqui, o Clown Walk Pony Se você não sabe, esse Clown Walk Pony aqui é do Enter Filter Eu fiz o Clown Walk Pony aqui do Enter Filter Como maneiraço Eu não sei porque as pessoas não fazem os Clown Walks do Sticknot Daí eu mesmo tenho que fazer isso Eu não sei como posso Star pro Pro Sticknot.com ou pelas pessoas passarem Além, se você sabe como fazer isso Inscreva aí nos comentários Vou entrar pra eu fazer outros Clown Walks aqui Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal e ative o sininho Tá bom? Falou!